Último bloco, você sabe as informações do mundo da bola, corintianos estão felizes da vida nesta quarta-feira, mas os São Paulinos ainda acreditam na classificação da Copa do Brasil. Foi um jogo bem chato no primeiro tempo mesmo, mas depois a coisa melhorou e o Corinthians conseguiu a vitória, né Tiago Rossioli? Conta pra gente. Pois é Samuel, o Corinthians entrou em campo para a disputa do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2023. Atuando na Neoquímica em casa, o Timão venceu o Majestoso contra o São Paulo por 2x1 com dois gols de Renato Augusto, que mais uma vez reinou na partida, abrindo vantagem para o jogo de volta. A noite foi de recorde de torcida, com 46.517 pagantes, o estádio bateu o recorde de público pagante da sua história. A partida de volta ocorre no próximo dia 16 de agosto, às 7h30 da noite, no estádio do Morubi, casa do Tricolor. O Corinthians iniciou a partida procurando espaços com a defesa bem postada. Já o São Paulo buscava ficar com a posse de bola, Samuel. Foi um início de jogo bem equilibrado, como você mesmo disse, chato talvez, sem nenhuma jogada perigosa para ambos os lados. O destaque da noite foi Renato Augusto, que marcou os dois gols do Timão, enquanto o Luciano descontou para o Tricolor. Os técnicos Dorival Júnior e Luxemburgo analisaram a partida. Vamos assistir. É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma opção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, algumas vezes, que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, que ele de repente decide o jogo para você. Isso é um aprendizado que você carrega para o resto da vida. Então, o Renato ficou, 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 ficou. Deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando diálogo. Sempre muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola. Fizemos isso o tempo todo. E, infelizmente, foram dois lances, assim, que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem, às vezes, como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos, sim, ter tido uma efetividade um pouco maior.